E aqui eu coloquei essa outra opção para o nosso crópede, essa nossa saia de viscose Tem o passante mais largo aqui e ele vem com uma faixinha para você usar de cinto se você quiser Eu deixei sem dessa vez porque eu estou com uma blusa que já tem informação e aí eu não queria que as coisas brigassem Tem zíper na parte de trás, é por aqui que a gente fecha mesmo Tem forrinho, então ela é uma peça de viscose mais fininha, mas que não fica transparente por conta do forro Ela tem esse movimento maior também, tá vendo? Veste super bem, a gente recebeu ela nesse tom de rosé, em verde militar PMG, aqui eu estou com o tamanho M, fica um pouco larga na minha cintura, mas fica bem melhor no meu quadril Tom de rosé, em verde militar, PMG, aqui eu estou com o tamanho M Fica um pouco larga na minha cintura, mas fica bem melhor no meu quadril Aqui uma outra sugestão Coloquei dessa vez o nosso cinto de camurça, aquele que é meia lua também Fica praticamente o mesmo tom da calça, tá vendo? Então se você comprar um tamanho maior e ficar larga na cintura, o cinto dá tranquilamente para você usar E fica aqui da mesma forma Não é uma peça que vai... não é um cinto que vai dividir o nosso corpo no meio, sabe? Dependendo da cor do cinto ele acaba dividindo, né? E aí eu combinei dessa vez com esse nosso tropezinho, que tem a manguinha meio princesa Já é entrelaçado aqui na parte da frente e na parte das costas ele tem esse lastex, tá vendo? Ele é lindo, a gente recebeu ele nesse tom de verde menta e em roxo PMG Aqui eu tô com o tamanho M, é o tamanho que fica melhor, principalmente por causa do busto O P é certo, mas aí acaba dando uma esmagada, sabe? E aí aqui ele tem o elástico Então isso faz com que ele fique bem certinho aqui, sem ficar caindo Aqui eu coloquei essas duas peças que são novidade Esse nosso cropezinho manga longa é um ombro só É a mesma modelagem de um que a gente tem, é regata É regata Aqui eu tô com o tamanho G, então só por isso que ele tá mais larguinho mesmo, tá vendo? Mas os três tamanhos servem porque ele é de balha canelada, então ele é bem adaptável Se você gosta dele um pouco mais comprido, menos justo, dá pra pegar um tamanho acima E aí a calça é um modelo novo, cintura bem alta, onde tá meu umbigo Nesse jeans dessa cor bem clássica, bem transicional Colocina no bumbum e aí desce bem retão Tá super em alta essa modelagem agora, né? A barrinha dela é desfiadinha mesmo, também não tem a barra E é isso, aqui eu tô com o tamanho 38, tá boa pras minhas medidas Eu normalmente vesto 38 mesmo Tenho 70 de cintura, tá um pouco larga na cintura Mas aí a 36 estaria muito injusta no meu quadril E a ideia é que ela não fique tão coladinha, né?